Beleza rapaziada, você quer comprar palheta comigo baratinho? 10 palhetas por 15 reais apenas, palhetinha verde, palhetinha preta e palhetas da São Gonçalo Beleza, vou estar explicando pra você aí, ó Essa palheta 053 da Dinop é compatível com essa 053 da São Gonçalo, do qual vendo baratinho pra você Beleza, essas Dinop você vai pagar cerca de 3 reais cada uma Essa palhetinha verde da marca Tim Alonso é compatível com essa laranjinha aqui da Dinop Beleza, compatível, não custa você fazer o teste aí, beleza? Não custa você fazer o teste, beleza? Baratinho, você vai pagar também 10 palhetas 15 reais, essa aqui é 3 reais uma Beleza, essa palheta aqui também, ó, da Rochinol, marca Rochinol 0755053 É compatível com essa palheta do qual vendo baratinho pra você Também 15 reais, 10 palhetas Então entre em contato comigo e compre as suas palhetas baratinha Baratinho, baratinho, rapaziada Beleza, valeu, valeu, rapaziada